Hoje eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês, que eu andei pensando, eu tava conversando com uma colega nossa, lá do site fazer um homem correr atrás.com.br, e ela tava chorando muito no Skype, vou pegar a tua história aqui de gancho pra poder falar com a mulherada, porque eu tô percebendo que tem muita gente que acaba ficando assim por tanto tempo, e eu fico me perguntando o porquê, né? Gente, não repara na minha cara, mas é domingo à noite, eu estou com o rosto cheio de creme, então se eu estiver muito lustrosa, é creme, não é que eu sou encebada, tá? Gente, é o seguinte, na minha opinião, eu acredito que toda mulher tem a vida afetiva a qual ela se coloca, exatamente isso. Aí você pode me perguntar o seguinte, gente, mas Fernanda, eu só atrai o homem filho da puta, eu só atrai o homem que não quer relacionamento, Fernanda, que fica um pouco comigo e no fim a coisa acaba em nada. Então, você tá me falando que a culpa é minha? Sim, na verdade é. Sabe por quê? Porque você se coloca numa situação dessa. Essa é a nossa amiga, por exemplo, ela já tá há um bom tempo sofrendo por causa de um homem marca merda, que eu falo tanto aqui. E ao invés dela simplesmente virar a página, não, ela tava chorando, sabe por quê? Porque ela foi olhar a rede social dele. Então, claro, você vai olhar a rede social, você já imagina uma novela das oito inteiras, você já acha que o homem assumiu outra pessoa, porque você viu uma lambisgoia na rede social dele, e isso te joga lá pra baixo. Mas aí eu pergunto, a troco do quê? Por quê? O que vai mudar na situação dela, dessa nossa colega? Absolutamente nada. O que ele faz com outra, com outra, se ele come, se ele dá o rabo, não interessa. O que interessa é o que ele faz com você. É como ele te trata, como ele conduz as coisas com você. É isso que importa. E se você quer uma coisa, se você quer namorar, se você quer casar, se quer ter um relacionamento e como todo mundo, um relacionamento saudável, e ele não te dá isso de jeito nenhum, você vai ficar ali marcando o passo no mesmo lugar? Não. Você tem que ser rápida. Bom, ele não tá me dando, por mais que eu goste, por mais que eu me sinta atraída por ele, por mais que dá aquele negócio lá dentro, aquele fogo na periquita, ok, mas ele não tá me dando aquilo que eu quero. Então, eu vou cortar esse homem na minha vida, eu vou bloquear esse cabra do WhatsApp, vou bloqueá-lo do Facebook, vou bloqueá-lo do Instagram, vou excluir o número dele e vou virar essa página e vou abrir meus caminhos. Por quê? Porque ficar marcando o passo, gente, no mesmo lugar, com aquela criatura que não dá aquilo que você quer, você fecha os seus caminhos e aí nada aparece. Mas nada, nada mesmo, não aparece um Cristo na tua vida. Ah, e você vai ficar aí no toco, sozinha, em plena segunda-feira chuvosa, só porque ele resolveu que não vai aparecer? Não, eu sempre tive uma coisa muito forte comigo, gente, desde muito tempo. É claro que eu já tomei fora na minha vida, já sofri por amor, tudo isso, tudo isso que vocês passam, eu já passei também. Só que eu tinha um orgulho, gente, desse tamanho, eu tinha um ego desse tamanho. Então, assim, se a pessoa não queria ficar comigo, se a pessoa não tava me valorizando, já me batia um negócio de baixo pra cima, assim, que eu, aí que eu chorava, chorava, claro, ficava triste, claro, decepcionada, também, desiludida, tudo, gente. Só que me batia um negócio, uma raiva, que aquilo me impulsionava pra frente, daí eu falava assim, o quê? Ele não quer nada comigo? Tá bom, mas eu sozinha, eu não vou ficar. E aí eu bati o pé. Na hora que eu bati o pé, eu já queria arrumar outro, arrumar outro, porque eu preciso arrumar outro pra botar no lugar. E eu fazia isso mesmo, botava outro no lugar, arrumava outro e ia, arrumava outro e ia. Agora, sozinha, chorando em casa, na cama quente, ah, de jeito nenhum. Ah, isso não é pra mim. Não é pra mim. E é isso que eu quero que vocês vejam, gente. Se você tá se colocando numa situação dessa, ao ponto de experimentar na tua realidade algo que te faça sofrer, é a hora de você tomar posse de si. Tomar posse da tua vida, principalmente da tua vida afetiva. Se você tá nessa posição, é porque você tá se colocando. Em contrapartida, se você mudar a tua cabeça, mudar a tua visão, e realmente assumir tua vida, de fato, a coisa deslancha. Eu fiz uma palestra, acho que uns três anos atrás, acho que a mulherada lá do site deve lembrar, que chama Tome Posse de Si. Onde eu ensino a você a tomar responsabilidade perante a tua vida. Perante a tua vida afetiva, perante a tua vida financeira, perante a tua vida como um todo. Tá tudo na tua mão, gente. Não tá na mão dos outros, não tá na mão de Deus. Deus não vai fazer por você. Deus te deu livre-arbítrio. Pra quê? Pra você, comando a tua vida. Você não é uma marionete do universo. O teu destino, a tua vida, tá na tua mão. Acorda. Se você tá na merda hoje afetiva, tá na tua mão mudar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Um ótimo feriado. Tchau, tchau.